E eu sei que você está procurando para ter resultados rápidos no mercado da criptomoedas e eu estou aqui para te ajudar. O curso Mestres do Bitcoin é o curso mais completo do Brasil. Clique no link abaixo para saber mais. Não fique para trás e garante já a sua vaga, porque é limitado. Tamo junto, fofo! Um dos maiores físicos quânticos que já existiu no mundo foi o que tinha chamado Niels Bohr. E ele tinha uma frase que ele dizia o seguinte. É extremamente difícil nós fazermos previsões, especialmente quando elas são sobre o futuro. Então o ponto é que sim, é complicado de fazer uma previsão sobre criptos. O que eu consigo dizer, sem dúvida alguma, é as criptos são uma realidade que veio para ficar. Elas não vão deixar de existir. Os bancos centrais vão ter certas dificuldades com as criptos no futuro, mas eles não conseguirão impedir o seu crescimento. Só que ao mesmo tempo eu não entendo. Eu não entendo espaço no planeta para 3 mil, 4 mil, 5 mil criptomoedas. Eu entendo que é muito mais lógico começar a ver cada vez mais adiante uma concentração em talvez duas, três ou quatro criptomoedas maiores e as outras todas migrando para essa. Mas novamente, o mundo de criptos é um mundo muito rebelde. É um mundo que tem como objetivo realmente descentralizar tudo. E sob vários aspectos, a descentralização é algo bastante positivo. O ponto é a gente tentar entender quais dessas criptos vão se tornar realmente as principais e quais vão continuar como coadjuvantes ou mesmo como papéis...